Show, é isso aí galera, Juden Zeraújo trazendo mais uma Seresta Brega ao vivo Vou fazer aqui uma música de Zezinho Barros, a pedida aqui de um inscrito do canal né A música Dois Copos na Mesa Espero que vocês gostem né, se gostar deixe seu like e compartilhe Show, vamos lá Tem dois copos na mesa, mas só um está cheio Ela marcou comigo, até agora não veio A cerveja esquentou, a banda parou e os casais foram embora A orquestra parou, não sei pra onde vou, o que faço agora O que ela me fez, pela segunda vez, não dá pra perdoar Ela não sente amor, vou dizer que acabou, quando a encontra Tem dois copos na mesa, mas só um está cheio Ela marcou comigo, até agora não veio Tem dois copos na mesa, mas só um está cheio Ela marcou comigo, até agora não veio Show Tchau, 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 tchau Show, valeu galera Até o próximo vídeo Tchau